Casos verdadeiros com aquela polêmica que você adora Você é casado? Solteiro, não, só casado Se você não viu, você perdeu muita coisa Olha, cara de pau do pilão Gente, vocês não tem noção E a casa caiu e João Kleber veio para ficar e fazer o chicote estalar Vai dar um teretete Um turuto Teste de fidelidade neste sábado meia-noite e meia E aí